vídeo de unboxing nesse vídeo eu vou fazer o unboxing do par de amortecedor traseiros do citroën c3 aircross que foram comprados no site do hiper varejo caso você não me conheça eu sou roger nao e esse aqui o canal rn auto garage mas antes da gente ir para o vídeo de unboxing eu vou pedir para você se inscrever no canal ativar as notificações e deixar o like no vídeo vamos lá então partiu se o vídeo bom aqui o pacotinho que chegou pelo correio então vou abrir aqui certo vocês podem ver bem o par de amortecedor aqui dentro tá o pacote está pesado vem muito bem embalado então vamos abrir aqui ele aqui e vamos ter que cortar mais um pouquinho aqui que esse plástico ele tá muito bem embalado pronto tá aí desembalado olha aí ó embalagem zinha da hiper varejo que é o site de peças automotivas que tem um monte de peças para todas as marcas de carro certo então aqui o par de amortecedor traseiros do citroën c3 aircross tá o link vai estar na descrição do vídeo tá bom então tá vamos separar aqui porque ele tá com uma fita prendendo as duas caixas deixa eu cortar aqui a fita para separar uma caixa da outra tá bom vocês podem ver ele aqui ó amortecedores da nakata certo aí ó amortecedores pressurizados tá bom deixa eu ver aqui vamos ver aqui para gente abrir ó hg nakata certo e aqui ó a referência dele ó hg41045 que é o código de referência para o citroën c3 aerocross e citroën c3 picasso certo esse aqui é o código do amortecedor para ambos os lados tanto lado esquerdo quanto direita tá bom vamos abrir aqui a caixa solvão para gente remover aqui ó vamos lá ele vem bem justinho aqui dentro eu acerto a dificuldade para tirar ele aqui dentro da caixa que vem bem justo na caixa aqui mas é só puxar com cuidado que eu não tô muito afim de estragar a caixa dos amortecedores mas deixa eu ver para o outro lado se eu consigo tirar mais fácil vamos ver uma coisa aí tá aqui manualzinho de instruções e vamos ver se eu consigo puxar deixa eu empurrar aqui para o outro lado tá realmente difícil de tirar acho que eu vou ser obrigado a ter que dar uma rasgada na caixa aqui para realmente conseguir remover o amortecedor de dentro eu não tava muito afim de rasgar a caixa mas não tem que fazer isso deixa eu ver vamos cortar a caixa então pronto vamos ver se já consegue sair aqui em ai ai você vem realmente bem presenta a caixa pronto aqui o amortecedor e ai ele vem com essa cinta aqui que é para segurar ele na posição tá para manter ele comprimido vocês podem ver ali ó na carta certo Não é amortecedor recondicionado, é amortecedor zero, certo? Olha aqui, boa qualidade do amortecedor. Então, aqui vem o manualzinho de instruções de como a gente deve fazer a escorva do amortecedor quando a gente for fazer a instalação dele, certo? Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês entrarem lá na Hipervarejo e vocês verem este conjunto de amortecedor, tá certo? Então, tá bom. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho